Fala aí, curiosidade espantão, tudo beleza, joinha? Aqui é o Fábio Kulupaco E hoje eu vou reagir a um vídeo do Erwin Harland falando do Flow Kings Fit Like Kingo Jill Que é o nome do único vídeo desse canal, né? Que é uma tentativa do próprio Erwin Harland se tornar um rapper Antes mesmo dele começar com a carreira de jogador Na verdade eu acho que ele sempre quis ser jogador Ele sempre quis ser um atleta Mas ele tem esse passado, né? Uma música que ele fez com os amigos, um rapper Em dúvida que, aliás, eu não vou entender bolufas do que vai estar acontecendo Mas pelo menos, assim, eu vou tentar decifrar o que eu vi aqui Sabe que o Erwin Harland, ele é um puta de um grande jogador Ele bateu recordes quando ele era jovem, né? Quando ele já foi um atleta Quase foi pra seleção de handball Quase ele se tornou jogador de handball Ele é filho de atletas Tanto que o pai dele já foi um grandíssimo jogador Um dia até conto a história do pai dele E a mãe dele já foi uma atleta do ramo, né? Assim, ela é uma atleta do ramo do atletismo Ele tentou ser atletismo Bateu recorde com 5 anos, né? Só que eu não vou falar todas essas situações De como que o Erwin Harland, que hoje joga no Bobocia Dortmund É todo esse jogador Porque tem vários canais que falam sobre isso Tanto um deles é o Eurofoot Que pegou uma dessas... Num desses vídeos sobre curiosidades do Erwin Harland Eu descobri essa música E hoje eu vou fazer o react dela Um react mais divertido Um react baro Vai ser 3 minutos, mas... Vamos ver Vai ser um react divertido mesmo Vamos ver como é que vai sair Depois da vinheta Solta a vinheta Aliás, desculpa por não conseguir ver na câmera É porque é meio difícil Eu tô sob o computador Eu me distraio facilmente Solta a vinheta Ah, e se inscreva no meu canal Por favor Solta a vinheta Bom, vamos começar Aliás, eu já vim até preparado aqui Com a camisa do menino Harland Quem já viu Ela sabe bem Por como que eu comprei ela Foi pra fazer um vídeo do... Das seleções que o Brasil não ganhou Vídeo que teve uma graf Carada Mas eu não vou falar Eu gosto do Harland E daí? Eu sou torcedor mesmo Querem falar o que... Pode falar, sim Pode criticar Pode falar Que eu sou paga pau do jogador Paga o pau mesmo pra ele Que eu acho ele puta de um bom jogador E faz muito gol E ele é um exemplo Pra nova geração do futebol Então pode falar qualquer coisa Eu pago pau pro Harland, sim Agora vamos começar com isso aqui Porque eu estou já tão cansado de ver a minha cara Beleza? Vamos lá Aliás, eu vou dar umas pausas Pra falar alguma coisa Assim, do tipo Mas, bom Vamos começar Eu acho que ele deve estar falando que... Essa parte que eu vou falar pra usar assim, porque ele está fazendo churrasco, ou seja, vamos lembrar que ele já postou com camisa do Corinthians, né? Apesar de não gostar do Corinthians E assim, é interessante que aqui realmente é legal essa parte do churrasco Aliás, quando o Harland gravou esse vídeo No torneio da sub-19 Antes de tudo isso, esse era o Harland O Harland tem 20 anos, se falar a verdade Ele ainda é um jogador de categoria Até olímpica, sim Mas, assim É... Esse... Ele é o... É... Esse vídeo antes deve estourar Quem nunca, mano? Quem nunca pulou de... Quem nunca? É sério Quem nunca pulou de... Cama elástica Volta, volta, volta Deixa eu voltar isso aqui É sério, mano Ele está no carrinho de brinquedo, mano Bom, vamos lá Já é caralho que você precisa de brinquedo, então a gente pode confortar Eu fui para lá A Keep itinho Eu acho que não vou contar o quê Eu acho que eles devem gostar de brincar. Ele tá escorregando, mano, num... num escorregador de criança. Provavelmente ele realmente é um condomínio que eles estão. Mas eu acho que ele não é um condomínio. Mas eu acho que ele não é um condomínio. Mas eu acho que ele não é um condomínio. É, abrindo a casinha. O Erwin Havermann, mano... Eu acho que depois que você vê esse vídeo aqui, você vê que ele já abriu a casa de vários goleiros aí, marcando gols e tal. Não é... são um condomínio. Então não é um condomínio. Eu acho que eles são mais importantes. Eu acho que eles falam isso. Ele luta em 9 dimensões, tipo, top em A-crãs, cara. Ah, mas eu gosto de dançar de Gigo! Uma coisa é que eu vou até voltar essa parte aqui. Pelo menos... Top em A-crãs, cara. Pelo menos ele sabe samba, mano. Ele já... Ele é... Ele gosta do Brasil, mano. Eu gosto de dançar de Gigo! Eu gosto de dançar de Gigo! Ah, mas eu gosto de dançar de Gigo! É sério, mano. Quem quer ver isso aí de... É sério, mano. Pra voltar toda essa pandemia... Quem quiser ver um show deles só pra cantar uma música... Isso, interessante. Podia pedir, pô, Brasil. Pede um show do Erwin Ham com os amigos dele cantando... Isso aí é melhor que música brasileira, mano. É certeza que é melhor que música brasileira. É sério, mano. É sério, mano. Que legal. Mano, ele tá num carrinho de brinquedo É meus amigos Isso sim É uma obra de arte Eu confesso que eu gostei da música Achei Óbvio que ela só finalizou Quando o Haram se tornou Um puta de um jogador Mas mesmo assim, mano Essa música é incrível, é sério Eles podiam voltar pelo menos a fazer Alguns shows Eu sei que o Haram, ele é um Já é um grande jogador, ele é focado na carreira Focado em várias coisas Mas Ele podia fazer de novo, mano É sério Eu acho, eles podiam fazer uma nova música Alguma coisa assim Porque assim, mano, essa música é muito Sei lá, muito legal, mano Algum aleatório é um pouco vergonha alheia É, mas comparado com o que muita gente faz Vamos ter certeza Isso aqui é show de bola Não é sério Enfim Espero que tenham gostado Dê like Se inscreva no canal Ativa o sininho E falou, canal Coruja Ele vai se inscrever... E vai se inscrever no canal As ela não printed na carreira As ela não for komplicar Quando nós vamos ser